Eita porra, é uma honra estar andando com a lenda aqui, ó Quem sou eu, hein? Carona fazendo drift com a lenda E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR Hoje aqui no LFS, trazendo uma lenda e uma quase lenda Tô aqui com o Adriel e o Sartor Essa é a lenda, tá conhecido pra caralho já Nós vamos dar um rolê aqui em Meira Eu sou o noob da galera aí, né? O Sartor já anda muito, o Adriel também nem se fala O Sartor é aquele lá que também roda de BM na vida real aí Faz os Drifts bolados lá O Adriel ainda vai andar um dia, né? Adriel ainda vai ter seu carro de Drift Então vamos dar um rolê aí Vamos pro segundo dia de aula aqui, Adriel Porque a primeira vez eu já andei um pouquinho com o Adriel Agora nós vamos tentar andar aqui em Meira Eu já conheço o Meira, mas o LFS é osso, né? Então vamos dar um rolê aí? Bora lá Vamos virar aqui Preparar já pra... É que eu vou na frente? Esse é o seu mestre, né? Essa é a lenda, a lenda vai na frente Aí é um rolê esquerdo, filho É papel É bem aberto Pois é, essa entrou bem aberta e eu fechei demais agora Tomei bota do Sartor já Caramba, eu já fiquei pra trás, não sei se você tá falando Os FPS tão caindo pra caramba aqui, não sei o que é isso Pô, acho que eu estourei aqui meu carro Então parei, vamos restaurar então aí, peraí Vamos esperar o Sartor aqui Você tá atrás já? Aqui, tá aqui Pode ir, pode ir Ficou só uns bons agora Ficou uns bons agora, o ruim saiu Nossa Vamos pulo com o carro ali agora Agora foi bonito Ficou que meu carro sempre quebra, cara Ele quebra a embeagem É, você tá abusando dela pra caralho Então, né? Eita, caralho Uma hora Atra, enterou Então, é bonito demais Eita,'ll Espere aí, eu vou usar isso O saltor ficou para trás aí? Vou retratar a talha Como é que a gente chama manobreiro? A gente chama de manobreiro e ficou para trás Ganhei ele Calma, eu estou me acostumando aqui com o jogo ainda Pelo três anos mano, eu nem estava acostumando com o jogo Filma, mas tem mais três anos parado né O que é isso mesmo? Fica ai manobreiro Fica ai manobreiro Fica ai manobreiro Fica ai manobreiro Isso é um pouco ridículo agora Cara eu estou caindo FPS aqui Está dando umas trevidas na minha tela Vai ficar tonto Está dando cinquenta frames tem hora É O óculos se ele rodar abaixo de 90 já dá Não sei porque, não estava dando isso não Está leal Mas aqui está 300 FPS velho É pode ser Aqui está Não meu limite é no 90 Vai na frente Sator um pouquinho É pode ser É pode ser Eu fiquei tanto Eu fiquei tanto na sua porra ali Ai meu carro estragou também Caramba Pera ai Tem muito manobreiro aqui junto Ai galera Agora eu estou aqui de co-piloto Olha o Adriel olhando para mim Eu estou aqui de carona Eu vou andar aqui Vamos andar umas portadas desse manobreiro Vamos lá Vamos embora Sator Vamos ver como é que vai ser Que eu vou de passageiro Ver se eu não vou vomitar aqui Vamos ver Adriel Não faz cagada não hein Nossa senhora Não aguenta É muita briga com o volante Muito show velho Tem um pouquinho de carona aqui Da hora Olha Está brigando ai velho Eita porra É uma honra estar andando com a lenda aqui ó Que bom Quem sou eu hein De carona fazendo drift com a lenda Quero ver essa primeira entradinha aqui hein E aí garoto Eu vou ficar tonta Você está doido Com a cabeça para um lado e para o outro aqui Não está legal não E aí Sator E aí Agora em curva Aqui ó Tá dando uns lagzinhos, não sei se é por causa da internet, mas o meu fremier está baixo pra caramba. Deve ser legal. Opa, andar com o manobreiro é foda, tá arrumando comigo aqui dentro do carro. E agora eu vou de carona com o Sartô aqui, vamos dar uma porta nesse manobreiro aí. E ele bate com força mesmo. É coragem. Esse já gosta de bater de natureza. Vai dar uma hora de carona, viu? Deve ser legal, meu cara. Ô, viado! Tá empurrando mesmo aqui. Engraçado, que nem o sítio do carro aqui. Doido, véi. Muita hora. Muito bom. E agora chega. Eu tô ficando pronto já, caralho. Eu fico olhando pro lado. Ele bora com o modo. tudo. Tudo muito bom. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.